Olá pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo ao tutorial Ficar de BIM do canal HR Compacta e o tema de hoje é parede ripada, como que a gente vai trabalhar com ela? No caso, como eu falo, trabalha com representação, apenas para demonstrar sobre esse projeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouco sobre a parede ripada na tela. Estou com uma parede aqui, mas vamos para as imagens. Aqui nas imagens se tornou muito comum a gente ver muitos projetos com essas paredes, desse estilo. E às vezes nós aqui, Médios do Martins, queremos fazer algumas cotações para saber quanto de placa eu vou precisar, qual vai ser o custo disso aqui. Então eu peguei dois modelos aqui, esse aqui encontrado por R$ 80,00, onde é um PVC, não é de madeira, é um PVC, de R$ 25,00 por R$ 2,70. Nós temos esse outro aqui também PVC, mas esse aqui a configuração dela é de R$ 25,00 por R$ 25,00, que é R$ 12,00 por R$ 29,90. Vamos ver qual sai mais barato? Ou seja, esse aqui aparentemente a gente fala aqui mais caro. Será que é tão caro assim? Então vamos entender melhor. Vamos fazer juntos aqui essa parede, essa parede aqui, tem 3 metros de altura por 3 metros, vamos jogar 4 metros aqui, mais fácil. Então, 3 metros por 4 metros, 3 de altura, 4 de largura. Então eu vou colocar mais uma parede aqui, vou puxar ela, o lado externo, tá? Endpoint com Endpoint, e vamos pegar a primeira medida, vamos trabalhar com esse aqui. Esse aqui, tem uma espessura de 1 centímetro. Facilita aqui, é que a gente já vem aqui, ó, Widget e 1 centímetro, tá? Eu posso mudar a cor aqui só, para a gente ficar mais claro e visualizar. Fale aqui, ok. Então, eu já tenho a espessura, agora vou pôr as medidas, 2,70 de altura, então, vem em dados, é, pico aqui, vem em dados, aqui em Redis, 2,70 de altura, e nesse aqui, vem 25 centímetros, é isso? É, 25 centímetros. Então, 25 centímetros. Aqui eu não vou alterar o First, tá? O Offset First, então não altera. Então, ok, ele vai carregando. Então, aqui, só nessa parede, nós estamos trabalhando com 16 placas inteiras e 16 quebradas, o que daria uma 8, pelo menos. Então, a gente está trabalhando aqui, no caso, com 21, é, 21, não, 24, 24, é, painéis, né, 24 placas desse aqui. Então, 24 placas, vezes, 80, 73, 1.937 reais, 52 centavos, é o valor que ficaria se adquirisse desta categoria, dessa configuração de, de, de metragem, tá? A placa. Vamos trabalhar com esta aqui? São 10 placas, ele vem 10 placas, por 29 reais, e ele é 25 por 25. Aqui, eu simplesmente clico, mantenho aqui, 25. Vou manter o 25 que já estava aqui. Ok. Já exemplifico aqui para nós. 192 placas, 192, vamos lá. 192 placas, dividido por 10 placas, 10 conjuntos, é 19, ou seja, 20 caixas que você vai precisar comprar, pelo menos. Cada caixa aqui, está custando, né, 30 reais, basicamente. Então, vou pegar aqui, ó, 20 caixas, vezes, 29,90. Dá 598 reais. Compensa mais, compensa mais, você ter um pouco mais de trabalho, pulando, no caso, esses 25, esses 192, duas placas, né? Mas, pelo menos, tendo certinho aqui, os números, sem ter que recortar, do que usando no outro modelo. Outro modelo, lembrando, então, a gente teve aí, 124 placas apenas, porém, 24 placas de 80 reais, dando 1.900, enquanto o outro deu 500. Ou seja, menos da metade, ou seja, um terço do valor. Então, preferível aqui a gente adquirir esse material. Então, vocês entendem como que confricade, essa parte de blocos, facilita para que a gente possa fazer um quantitativo? Precisa fazer uma tabela, gerar, não sei o que, e tal. A gente pode fazer rapidinho. Eu usei esse sistema, pois eu tenho uma parede aqui, que eu penso em focar essas equipadas. E, claro, para mim, no momento, é inviável, mas, pela situação toda, como um todo. Mas, falei, quando eu fui fazendo os cálculos, eu usei o FICAD. Fiz aqui as medidas, se eu tampar um vão, e aí deu certo. Então, pessoal, aproveite o FICAD para outras coisinhas, do dia a dia mesmo. Então, no final, a gente quer fazer o teste aqui, ver qual fica melhor, qual fica mais tempo. Aqui, ficou assim, todo detalhe. Então, aproveite o FICAD também para outras coisas, do dia a dia. Que vão facilitar a medida, alguma coisa, desenhar, se quer rabiscar um quarto, melhorar, layout da casa, e tal. Pode mexer com o FICAD para isso também. Tudo bem? Bom, pessoal. Quero agradecer aí o like de vocês, agradecer também a ajuda, comentando, compartilhando. Isso está ajudando o FICAD a chegar para mais informações, estão conhecendo ainda mais. Falando nisso, 30% pago à vista, via fixa, nos nossos cursos de FICAD BIM, FICAD BIM, FICAD BIM MAP. E também, você pode parcelar em até 12 vezes, mas aí, essa opção tem taxa administrativa do PayPal, tá? Então, se você quer adquirir lá em 12 vezes, só seguir o procedimento, adquirir, ir para a forma de pagamento parcelado, e aí, me chamar no WhatsApp e falar, ah, Pedro, eu quero parcelar em 12 vezes que eu vou fazer o valor ali da taxa administrativa do PayPal para te passar e você usar para fazer o pagamento. Tá bem? E, se você já conhece o FICAD, mas tem algumas coisinhas aqui e ali que não estão te ajudando, que não estão te travando na evolução do FICAD, você pode contratar a nossa mentoria exclusiva, onde eu faço um treinamento exclusivo para a sua necessidade. no site lá da hrcompacta.com, você confere mais detalhes de como funciona esse programa de mentoria exclusiva. E aproveite, pessoal, aproveite e seja membro do canal para adquirir 5% de desconto, acesso antecipado ao conteúdo e também tutoriais exclusivos de modelagem completa do FICAD. Então, fazer casas, fazer mini projetos Tern House, que já são mini, mas são projetos que podem ser replicados. Então, aproveite e mais aí o programa de mentos que vai te ajudar a acumular, ponto, né? Afinal, ter desconto é sempre bom. Infelizando o seu conhecimento, economizando o seu bolso. Um forte abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto